Oi gente, vou fazer uma rotina de viagem, mas eu surtei e comprei o pacote novo. Gente, olha isso, olha isso, como o meu surto me rendeu. Um pacote de casa, veio muita coisa legal. Gente, eu nem tô acreditando ainda que eu comprei. Cadê o berço, gente? Tem um berço, não tem? Aqui o berço, que lindo. Roupinha. E agora, gente, eu vou fazer uma rotina muito legal, vai ser uma rotina de mudança. Eu vou estar me mudando pra cá. Então, vamos acompanhar essa rotina que vai ser muito legal. Então, vamos acompanhar a rotina que vai ser muito legal. E se vocês quiserem, comentem que eu faço outro vídeo mostrando todos os detalhes do pacote. Gente, é muito lindo, muito lindo mesmo. Comenta aí, eu quero, gente, pra tá participando do sorteio. Quando bater 100k, eu vou sortear um pacote que a pessoa que ganhar aqui vai escolher. Então, vai que você ganha, e aí você vai poder escolher o pacote que você quiser. Então, vamos lá, rotina de domingo, rotina de mudança pra casa nova com os móveis novos. Ai, é a Battle Word. Vamos lá, gente. Oi, gente. Estamos aqui na minha casa. E a gente vai se mudar pra uma nova casa que a gente comprou. Não é, Aurora? Sim, mamãe. Mamãe, eu tô com um pouco de frio, mas você tá toda encapotada, querida. Vamos logo pra minha... Vamos logo pra nossa casa? Vamos. Gente, eu vou me vestir, vou vestir a Aurora. Eu quero ficar assim, eu tô com frio. Tá, e a gente vai se mudar. A casa é pertinho, então eu vou colocar somente uma roupa. Então, gente, eu vou só colocar uma roupa, e a gente vai pegar a mala. E vamos pra nova casa, porque lá já tá tudo que a gente vai precisar. Cadê o meu sapato? Tá aqui. Eu poderia até ir de pantufa, mas eu vou colocar o meu salto. E pegar a mala, né? Vamos pegar a mala. Coloquei aqui meu pijama, minha pantufa. E vamos para o aeroporto. Gente, estamos indo para a nossa nova casa. Vamos, vamos. Ai, gente, ela tá descalça. Deve ser por isso que ela tá com tanto frio, né? Vamos para o aeroporto. Gente, já chegamos aqui, e vamos para a nossa nova casa. Estamos indo. E estamos nesse Uber rosa, e chegamos. Eba! Mamãe, eu amei a nossa nova casa. Cuidado, mamãe, pra você não cair. Ai, eu caí. Mamãe, cadê o meu quarto? A gente vai conferir agora. E vamos conferir, gente, primeiramente o quarto da Aurora, né? Vamos ver o seu quarto, filha. Vamos ver. Gente, aqui ficou o banheiro. O banheiro vai ficar aqui desse lado. Talvez eu coloque o quarto da Aurora pra cá. E aqui, gente, é o meu quarto e o quarto da Aurora. Olha o tamanho desse quarto. Meu Deus, gente, é muito grande. Meu Deus, eu amei a casa. E vamos abrir o primeiro pacote, que é pro quarto da Aurora. Muita coisa. Mamãe, que legal. Eu amei tudo. Lembrando, gente, que tem como tirar as coisas aqui no final. Lembrando que tem como tirar algumas coisas. Eu vou tirar, porque eu não vou deixar esse tanto de coisa, que aí fica muito cheio. Vamos ver. Ah, aqui ainda tem uma areazinha. Aqui tem mais algumas coisas. Aqui tem mais algumas coisas. Deixa eu ver se dá pra trocar essa cortina. Tá. O bom é isso, né? Que dá pra trocar toda a decoração. Deixar do jeitinho que a gente quiser. Vou deixar tudo bem clarinho, gente, que eu gosto. Eu gosto bastante aqui na cor creme. Na cor branco. Ah, as paredes. Veio parede, gente, nesse pacote? Vamos ver. Mamãe, eu tô amando tudo. Que bom, mamãe. Tudo pra você. Comenta bastante e assiste o vídeo todinho. Porque eu comprei esse pacote somente pra mostrar pra vocês. E, claro, porque era um pacote muito lindo. Gente, não veio nenhum papel de parede fofinho. Ah, eu achei que ia vir. O único papel de parede que a gente tinha de criança é esses aqui. Mas eu vou deixar a parede nude mesmo. Um rosinha assim. Um subtom. O outro lado rosinha também. Aí, já tá dando o cu, né? Já tá dando outra vida na casa. O papel de parede aqui do chão também eu vou trocar. Vamos colocar uma aqui bem estética. Olha isso, gente. Já tá bem em quartinho de criança. Hum, vou dormir, teu coxoninho. Você vai dormir? Veio tanta coisa. Cadê, gente, o guarda-roupa? Aqui é pra dar banho? Acho que sim. Isso aqui, gente, é uma luminária? Não sei. Eu acho que é um efeito, né? Meu Deus, o tamanho desse branquedo. Gigante. Coloco aqui no cantinho. Olha que lindo. Muita coisa linda, gente. Eu tô apaixonada nesse pacote. Ah, e agora eu vou ter outro pijama, porque eu reiniciei. Então, a gente vai colocar aqui meu pijama pra ficar dentro de casa. Deixa eu colocar. Vou ficar aqui deitada. Coloca tudo aqui. Coloquei, gente, o meu pijaminha. E agora eu vou guardar minha roupa aqui no... No meu guarda-roupa, né? Deixa aqui. Vamos. Olha o tanto de roupinha que veio. Tem outras roupinhas, gente. Eu tô apaixonada nesse... Eu tô apaixonada nesse... Apaixonada nesse pijama. Mas tem outras roupinhas também. E bonitas também. Olha isso. Cadê o shortinho? É uma calça? Ah, que fofinho, gente. E tem roupa também pra bebê. Deixa eu ver. Olha esse aqui também de tricô. Ah, não é pra mim, não. Eu achei que era. Ai, gente, que era criança. Esse daqui que é meu, ó. Essa pantufa. É lindo também. Esse daqui é o meu preferido. Eu vou fazer um monte de vídeo com ele. Hum, que roupão lindo. Sim, gente. Vamos continuar a minha mudança. Aqui tem mais coisas. Eu tenho que fazer um quarto só pra mim, né? O difícil vai ser esse. A gente tem um espaço. Olha essa mochila. Que linda. Gente, esse notebook. Meu Deus. Pra fazer uma mesinha aqui, ó. De estudos. Que legal. Ah, tem o tapete aqui também. O espelho. Gente, eu vou deixar a minha casa muito bonita. Né? Porque é a rotina de mudança. Então... Olha o lápis, gente. Colocar aqui na mochila. Que lindo. Vai ter rotina de volta às aulas agora. Porque... Tô cheia de coisas de... Escola. Meu Deus, gente. Tô apaixonada por cada detalhe. Olha pra esse estojinho. Muito lindo. Ah, Vata Word caprichou nesse pacote, viu? Vale a pena. Vale muito a pena. É caro, mas vale a pena. Comentem aí. Eu quero, tia. Porque eu vou estar sorteando. Quando bater 100k, gente. Um pacote. Se você ganhar e você quiser esse pacote, né? Aí eu vou ter que dar esse pacote. Então, vai comentando aí. Aqui é o quarto antigo. As coisinhas. Aí as coisas até perdem a graça, gente. A gente só quer as coisas pagas agora. Mas aqui também tem um pijama, gente. Um pijama bem bonitinho. Eu usei ele até na minha outra rotina. Eu usei ele na minha outra rotina, ó. Ele é muito bonitinho. Cadê a parte de baixo? Aqui. É uma fofura também. Eu sei que as coisas caras parecem... Eu sei que as coisas pagas parecem mais legal. Eu sei. Eu também queria comprar, né? Mas eu não vou ser hipócritas de dizer que esse pacote não é perfeito. Mas as coisas também gratuitas, gente. É bonitinho. Eu tava usando esse pacote também. Vamos ver. No banheiro também. Nada especial. Só veio mesmo as coisas dos quartos da criança. Vamos descer lá embaixo pra gente conferir o resto da nossa casa. Aqui agora vai ficar a sala, né? Porque eu tenho dois quartos lá em cima. Não vou comprar, gente, o do quintal. Do quintal também é bonito, mas eu não vou comprar. Aqui vai ser minha sala. Tô amando a minha nova casa. E aqui vai ser a cozinha. Gente, deixem aí nos comentários se vocês querem vídeo arrumando a minha nova casa. Eu me mudei. E aí, se vocês quiserem, eu faço a segunda parte. Se vocês quiserem, eu faço a segunda parte, mobiliando a casa. Meu Deus, eu tô muito linda. O vídeo, gente, foi esse. Me mudei. Aqui estou eu com a Aurora. Mostrei um pouco do pacote, né? Que eu comprei pra vocês. E agora eu vou encerrar. E aí, se vocês quiserem parte 2, arrumando essa bagunça, porque não vai dar pra arrumar agora, vocês comentam, que aí eu faço parte 2. Então, é isso. Um beijo. Tchau. Comentem se vocês gostaram. Comentem o que eu quero pra participar do sorteio. Comentem, gente, se vocês compraram também o pacote. E é isso. Um beijo. Amo vocês. Eu amei, gente, esse pacote. Eu vou arrumar minha casa. Tchau. Gente, reiniciei o mundo. E essa casa tá tão sem graça. Decidi que eu vou comprar, gente, o pacote de bebê. Talvez eu me arrependa, mas eu vou comprar. Ai, gente, deu a doida. Tá bem tarde. Tá bem tarde, então eu acho que eu não tô raciocinando direito. Gente, é tanta coisa fofa. Ah, vou comprar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Gente, tá indo. Comprei. Meu Deus, eu tô doida. Eu surtei. Gente, eu comprei. Meu Deus, eu comprei. Gente, ganhamos um quarto. Meu Deus. E agora, gente, já foi. Gente, vocês acreditam que eu comprei só por causa dessas roupas? Meu Deus do céu. Eu comprei por causa desse pijama, gente. Eu juro pra vocês que eu comprei por causa dessas coisas de criança e por causa do pijama. E já foi, gente. Comprei. Já era. Mas, gente, esse pacote é tão lindo. Ah, já foi. Ah, gente, aqui é de criança. Ah, não. Deu pra colocar também no bebê. Meu Deus. Muita coisa. Vocês querem vídeo mostrando detalhes? Eu tô ainda em choque que eu realmente comprei. Eu tô ainda em choque que eu realmente comprei. Eu tô ainda em choque que eu realmente comprei. Obrigado.